Jesus Jesus Me livrou da morte Transformou meu ser Hoje estou feliz Na estrada da vida encontrei Desilusões Uma tristeza feriu Meu coração A minha Estava passada De tanto pecar Mas Jesus Encontrei hoje assim Posso cantar Jesus Me livrou da morte Transformou meu ser Hoje estou feliz Música Que tão ferido está A alegria Tu podes ter Se voltares atrás Aceitando o amado Jesus Podes cantar Jesus Podes cantar Me livrou da morte Transformou meu ser Hoje estou feliz Me livrou da morte Seu 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 Legenda Adriana Zanotto